Teste de ciúme, vamos ver o que que dá. Com a graça. Não vou ver nada, não quero ver. Preste atenção. Você vai negar tudo, eu te conheço. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Eu vou ser honesto. Juro. Vai. Aí fiquei até de mau humor pra começar esse vídeo, pô. Para de rir. Vai logo. E aí, galera Trunks? Peter aqui e... Ande aqui. Ande aqui. Ande aqui. Preparado para o vídeo de hoje, Andressa? É, tô, papai. Você tá muito risonha. É que eu já tô esperando, né? Esperando o quê? Vamos ver o que vai acontecer. Não, hoje o teste vai ser o seguinte. O produto te mandou pra gente. Diga quais coisas já te deixaram com ciúmes e te daremos um conselho pra vida. Eu acho que você precisa de conselhos pra sua vida. É, talvez. Acho todo mundo, né? Eu não preciso. Minha vida tá totalmente no rumo. É, eu sei que você, né? Eu dou conselhos. Tu sabe tudo. Sei. É, tô vendo? Não é problema. É difícil. Esse teste aqui não é pra humildade, não. É pra modéstia. É, eu sei. É pra ciúme. Tá. A gente pode pular o teste e acabar agora se já admitir que você é ciúme. Não. Eu acho que todo mundo, né? É um pouco ciumento. E eu acho bom. É até normal isso. A diferença é que você sabe que eu não sou ciumento, concorda? Ah, é. Ele não é ciumento, gente. Não mesmo. É porque os seus ciúmes são esquisitos, né? Então vamos lá. Olha, eu tenho certeza que ela vai conseguir convencer vocês no final desse vídeo que o ciumento sou eu e não ela. Não, eu vou deixar rolar. Não, sei lá. Olha, cara. Você percebeu? Percebeu esse sei lá dela? Eu quero só que vocês percebam. Ela faz assim. Não, sei lá. Olha, cara. Por favor, perceba. Se você tem um bom olhar, perceba esse outro lado da Andresa que vocês não conseguem visualizar Ah, deixa eu ficar quieta. Olha lá. Não, deixa eu ficar quieta. Por enquanto é normal. Mas quando ela fica com água, ela... Não. Quando ela fizer assim, ó. Vai logo, garoto. Vamos lá, vamos lá. Marque se você já sentiu ciúmes do seu cachorro, do seu gato, do seu travesseiro, dos seus pais. Ah, não. São várias. Ô, cara burro. Já sentiu ciúmes do seu cachorro? Não. Também não. Nem do meu gato. Nunca tive gato. Nem do meu travesseiro. Você nunca teve gato, Andressa? Vai, garoto. Ciúmes do meu travesseiro? Não. Cara, o que seria ciúmes do travesseiro? Tipo, eu tenho o meu travesseiro, você tem o teu. É, mas é... Não porque você tem... Você não é ciumento. Você só gosta e eu não gosto do seu. Exatamente. Eu gosto de travesseiro fininho, Andressa. Eu gosto daquele travesseiro gordão fofo, sabe? É. Tipo o Renan. Eu gosto de travesseiro mais tipo o Marcel, sabe? Ciúmes dos meus pais? Não, nunca tive. Também não tive, não. Quer levar, pode levar. Ai, que horror, garoto. Da sua caneca preferida? Talvez. Só que eu gosto de café. Olha, da minha caneca eu... Pois não. Eu tenho uma caneca. Eu tenho uma caneca própria. Então tá, eu, Andressa, vou marcar que sim. Eu não gosto que tome da minha caneca. É, eu não ligo, mas... Das suas roupas? Ai, eu tenho determinado. Eu tenho cinco aqui. Eu tenho das minhas roupas? Dizem você. Que? Tá nem aí. Então eu vou marcar pra você. Vai ser o seu teste. Tá. Tá, das suas roupas. Você tem. Mas nem de todas, mas são... Não importa, você tem. Você tem. Dos seus sapatos? Não. Caralho. Não tem? Não tem? Ai, não sei. Acho que não, né? Se alguma amiga tua pega o sapato e começa a usar? Não ligo. Eu uso. Então tá bom, beleza. A roupa também, assim... Ciúme dos seus amigos? Tem ciúme dos seus amigos? Não. Tá bom. Não mesmo, acho que todo mundo é amigo. Andressa não tem mais amigo, eu não deixo ela ter. Quer dizer, eu não acho que tem que ter também. Não, não é bom. Por aí mesmo. Não, não é isso que eu quis dizer, não é isso. Então tá bom. É... Will, apaga. Essa última parte apaga. Acho que eu vou achar que eu... Pegou mal. Não! Você tem ciúme do seu lugar no sofá? Tenho. Isso eu tenho. Eu não tenho, eu não tenho. Eu já tive isso. Eu até agora só tive ciúme da minha caneca. Ela teve ciúme de três, hein? Você tem ciúme do seu celular? Não. Tô nem ruim. Você tem. Você deixa o seu celular ficar com qualquer outro celular que vocês tiverem... Bom, enfim. Eu deixo, eu deixo. Se ele tiver que se relacionar, o seu celular tiver que se relacionar, por exemplo, pra secretária eletrônica. Eu deixo. Então tá bom. Desmarquei. Dos seus livros? Não. Ah, eu tenho dos meus quadrinhos. Mas o teste é dela. Não importa. Ah, então é. Você marcou um aí, então você me atrapalhou. Não, não. Não marquei. Marquei só os seus, olha. Só os seus. Caneca, roupas, lugar no sofá. Tá. Então tá. Do seu crush. Que que é? Sou eu. É, você... Tem um pouco, né? Um pouco? Eu vou parar esse vídeo agora. Depende, né? Um pouco? Do que você estiver aprontando na hora, né? Ah, é, lógico. Se eu estiver beijando tua mulher, você tem ciúme. É, com certeza. Com certeza, com certeza. Se eu sair sozinho, também. Não. Não mesmo. Ué! Peraí, peraí. Deixa eu fazer pergunta. Peraí. Peraí, rapidinho. Rapidinho. Asa de urubu, asa de galinha. Se você tivesse ciúme de mim, dá uma risadinha. Eu falei! Eu falei! Tem que ser ridículo, né? Você tem ciúme! Não, não vale assim. Todo mundo tem ciúme. Mas você tem ciúme do seu crush? Tá, lógico, né? Ciúme da sua banda preferida? Não, tô nem aí. Tem? Quando toca um Zeca Pagodinho de outro lugar, você não vai ficar zangado? Não? Não mesmo. Mas acho que ele muda, hein? Então você não fica zangado, por exemplo, quando toca o MC Bin Laden? Não, eu não conheço. Não, eu não conheço. Para com isso. É mais uma vez assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Ô menina novinha... Não tem não. Não, esse não. Do seu cantor preferido. Não, também não. Eu entendi. Para, Andressa. Na época que eu era... Você adora Lima Santos, Andressa. Você não deixa ninguém encostar um dedo. Não, ele é uma pessoa boa, né? Eu gosto dele. E assim, olha só. Mas não é isso. Quem nunca levou uma dedada de um garçom? O quê? Não tem uma música dessa? Acho que não. Você nunca levou uma dedada de um garçom? Ai, que horror, garoto. Ei! Não! Garçom fazer assim, oi! Ai, que horror. Jura? Existe uma música dele. Tem, tem, pô. Lima Santos é casca grossa. Não, não é dele. Ele já meteu uma dedada de um garçom. Peraí. Da sua casa, pô. Você tem. Eu tenho. Seja honesto. Da minha casa? Ciúme da minha casa. Você botou mó galera para ficar morando na sua casa. Você não ia ficar bolada? Não, assim... Todo mundo deitando na sua cama, Adresa. Fazendo chaca-chaca na sua cama, beleza? Ah, não. Na minha cama eu tenho ciúme. Não é cama, é casa. Faz parte da sua casa. Na verdade eu nem ciúme. É... Não é ciúme. É assim... Não sei. Não. Não entendo. Andresa, seja uma mulher mais pra frentex. Você tem ciúme ou não tem na sua casa? Vai. Não. Não, então tá. Vou pular. Não. Você não tinha, Andresa? Eu não. Quando pegava aquele teu estúdio velho lá, você não humilhava? Não. Tenho pouco. Tá bom. Da sua série favorita. Você tem ciúme? Série? É. Sex é da série. Ah, não. Não tenho. Por que eu vou ter ciúme de uma série? Porque alguém pode estar assistindo a sua série e falar assim, essa série é minha, não é sua. Não. Você fala assim, o quê? Já percebeu que mulher quando fica com raiva... Não, eu tenho ciúme de quando você tá assistindo um romance sem mim, é isso? Eu tenho. Então você tem, então ela tem. Não da sua série. Galera, você já perceberam que mulher quando tá com raiva, elas olham pra você e fazem assim, ó, escuta aqui. Ela vira o dedo. Não é o homem? Ai, quem quer ser ele que faz? Não, o homem, o homem quando fica com raiva, ele faz assim, ó, ó, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela aponta. A mulher, ela faz assim, tá pra nascer o homem que não sei o quê. Não é assim, cara? Não é, né? Alguma história. Tá pra nascer o homem, entendeu? E se a mulher faz isso aqui, meu amigo, sai de bela. É porque realmente tá, parece ser homem que faz alguma coisa. Tá brabo. Tá brabo. Então tá, você não tem ciúme da sua casa nem do seu material escolar. Qual era o seu material escolar? Você lembra do seu material escolar que você tinha? Ali, sei lá. Você tinha aquelas... Canetinha, né? Não... Não é, tinha, vai. Dos seus discos? Não, não tinha. Andressa, se pegasse o seu disco do Menudo. Eu adorava. Nossa, eu amava. Mas, então, vamos fazer aqui, Andressa, nós dois, vai. Andressa música arabica colorosa. Curti bastante. Curti nada. Isso é mentira, isso é mentira. Ele curtiu. Mentira, mentira. Nunca curti Menudo. Você me fantasiava de hobby. Para, agora você para! Agora você para, porque a galera vai ficar... Galera, por favor, é sério. E você caô dela. Eu nunca me fantasiiei de hobby. Eu já vi... Não fazduction da porra. Por Booz, tô falando sério, Andressa. Andressa, o Will bota isso. A última vez que tu falou cano curto, fiquei um ano sem te chamar de cano curto. Jura? Pô, um ano. Aí tu falou que eu sou velha e sou velha até hoje. Essa é a mais velha aqui, hein? Não, gente, tô brincando, eu nunca perdi de hobby, não. Eu desconfio. Pô, isso é demais. Não falta mais. She's like a cannibal. Olha, tá vendo isso em pó. Não, não é, cara, porque, pô, essa musiquinha tá bem vazia. Pega, nossos testes não vão acabar, não. Então, você não tinha ciúme dos seus discos do Menudo? Não, não. Ou do seu time favorito? Não. Não. Você não tem ciúme do Vasco? Não, tadinho, né? Tá complicado ultimamente. Tadinho do Vasco, né? É. Não faz mal a ninguém, né? Tá sempre ali naquele cantinho ali embaixo. Andressa, você tem ciúme da sua comida? Da minha comida? É. Por exemplo, por exemplo, se o arroz do teu prato resolver dar uma volta e comer o feijão. Não, não. Se não tem volta, você deixa ele sair junto com o meu feijão. Não, não assim. Por exemplo, eu saio e vou numa, sei lá, em alguma loja de tortas, por exemplo. Aí, lógico, né? Se alguém quiser comer a minha torta. Não, não. O que que é isso? Ai, eu vou brincar. Conta isso. Ninguém vai comer tua torta. Não, não. Quero a torta. Que louca. Para de conhecer, rapaz. Que louca. Você não tem ciúme da sua comida, então. E da sua comida, por exemplo, você comprou uma coisa que você adora. Tem, tem. Porque assim, vamos ser honestos. Não, eu tenho. A gente compra as comidas, as comidas aqui, tipo umas coisinhas, umas coisitas mais deliciosas. A gente leva para o quarto, né? Não, aqui em casa são, sei lá. Muita gente, muita gente. Porque assim, aqui na minha casa, aqui na minha casa tem o Renan. Nada de Renan. Vamos imaginar. O cara ele empatrilha. Vai ficando para trás e ele vai... Mentira, o Renan aqui come bem pouquinho. É, bom, acabou. Então você tem pouquíssimo ciúme aqui. Será? Vamos ver. Me dá um conselho. Você precisa ser paciente. Você marcou 4 de 20. Eu te falo que você é impaciente. Eu te falo que você é muito impaciente. Eu sou... Eu sou uma pessoa muito impaciente. Espera aí, deixa eu falar, tá vendo? Você tá muito impaciente. Olha aqui. Você pode até achar que não. Mas se parar para pensar, vai perceber que você lida muito bem com as adversidades que a vida te traz. Não é. Não tem nada a ver. Mesmo quando sente vontade de fazer algo por impulso. Você se segura e respira fundo. Pois sabe que a oportunidade perfeita vai chegar. Eu não entendi, mas você falou que você é impaciente. Quem tá falando que eu sou impaciente? Ô Bruno, o teu emprego tá na Berlinda. Tá cheio de gente nos comentários aqui querendo mandar... Na boa, alguém nos comentários aí tá afim de trabalhar na equipe, mandando sugestão pra mim? Na boa, tô falando sério. Eu vou procurar aí agora, se alguém tiver afim, e eu vou entrar em contato pelo WhatsApp. Tadinho do Bruno. Tadinho do Bruno? Aliás, eu tô pensando em comprar um esqueleto pro meu cenário do Acreditionão. Eu pensei no Bruno, né? Tira a roupa do Bruno e pinta de branco. E bota, ele vai ficar assim. Então é isso. Você é uma pessoa muito impaciente. Eu não sou. Compara eu com você. Quem você acha que tem mais paciência com tudo, Andressa? Ah, com certeza. Presta atenção, hein? Presta atenção. Bom, então é isso. Acabou. Gostou do teste? É. Achei que não fez, sei lá, sentido nenhum. Ela pegou. Ela não quer. Eu tentei. Eu tentei. Cinco anos que eu não recebo nem um beijinho. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Galera, é isso aí. Não esquece o joinha. Tamo junto sempre, Andressa. Manda um beijinho. Não, beijinho não manda não. Não aperta de mão. Um beijo pra todo mundo. Não, não beijo não. Curtam. Se inscrevam no canal, né? É isso aí. E o que mais? Também pode falar. A gente quer que eu vou voltar. Bom, valeu galera. Puxa aqui, Andressa. Tchau, tchau.